E aí galera como é que estão aqui hoje vou trazer para vocês cara novidades maravilhosas mesmo tanto no pet que se passa aqui agora quando também uma linha eu vou ler só uma linha mano mas uma linha que me deu uma esperança de um data mining que eu não poderia deixar separado sabe então eu vou ler essa linha para vocês no fim que eu falar aqui do Global Lab mas vamos falar um pouquinho sobre o Global Lab que está muito bom aí a gente fala sobre só a cerejinha do volume e bota uma pitadinha de esperança para todos nós beleza então vamos falar sobre o Global Lab que está maravilhoso mano primeira coisa armário de marne e campos de caça privados aqui ele vai dissertar sobre toda a esquematização do mini servidor que não deu certo e tal e que eles decidiram colocar locais de caça em spots principais para não sobrecarregar o jogo tá então alguns spots vão receber spots aonde você vai conseguir aí farmar por uma hora tá por que que eu falei spots vão receber spots porque não vai ser o mapa ali do gel ver por exemplo todo que você vai poder brindar então se você for brindar nos orcs não é o orcs todo vai ter uma um recorte de orcs aonde você vai poder brindar tranquilamente sozinho ali beleza então para não sobrecarregar o servidor eles colocaram um sistema de melhor local onde você vai ter acesso por uma hora para aquele local ali você vai ficar grindando sozinho beleza então vai funcionar dessa forma é uma a que eles falam sobre a sala secreta de marne é o sistema e para você acessar essa sala secreta é muito simples você vai até o local e você vai através do menu do jogo mesmo você vai ter interface para você habilitar ela né então vai ser bem simples você saber aí como é que vai funcionar beleza aqui tem os locais de caça onde vocês vão conseguir fazer essa sala secreta funcionar né tixira pole lobo vermelho xerecã ruínas de enxofre pilacã ruínas submarinas de sicraia as profundas né não superior floresta de mochão ronaros ístria sepultura esterilac no caso arquinha né aqui dia reino de elva a gente tem embeirag fogã ponto no naga do ponto não uma história de sangue e o acampamento dos orques beleza todos eles aqui vão conseguir aí você fala pô edu mas o montanha do inverno vai ter também parece que vai ter já de flores a campo de caça de já de flores e tempo de que fim raza também vai ser adicionado já que o tempo de de fim tá muito forte tá fazendo um gol dizinho ó delícia beleza então é isso aí que vai rolar em breve tá tá chegando para gente um atraso aí de uma ou duas semanas aí dependendo da configuração do servidor mas vai começar com servidor coreano chegando lá tá chegando coreano depois chega para gente bom vamos falar aí sobre a arena de solari beleza rapaziada solari foi reaberta e agora a gente tem adição dos equipamentos exclusivos uma nova área chamada sol ruins que é exatamente a área para quem acompanha minha live mano a gente tem uma e também obviamente você pode analisar no seu próprio jogo aperta m lá em cima vai ter uma uma bola assim branca em cima pertinho da 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 ilha do corvo para a esquerda da ilha do corvo em cima do rbf ali tem uma arena gigantesca é essa só ruim já faz um que umas duas ou três semanas que tem essa arena aí que é uma arena secreta vamos colocar assim mas a gente já viu o que tem dentro dela e tal é bem grande e ela vai ser base para o 3x3 do BDO tá aí você pensa pô uma arena grande para o 3x3 como assim entenda rapaziada vamos lá primeiro você vai ter uma lista de equipamentos exclusivos que está sujeito a alterações posteriores está obviamente e você vai poder utilizar dentro da arena então não vai ser seus equipamentos vão ser equipamentos exclusivos que você vai desbloqueando jogando e ligou aí até uma paradinha aí tá então você vai desbloqueando jogando algumas variações desses equipamentos tá vendo que tem alguns que estão com cadeado e outros que não tá então dependendo que você vai comprando os equipamentos com o próprio dinheiro do jogo aqui ó beleza show de bola então aqui você vai ter os equipamentos você vai comprar variações para os seus equipamentos e obviamente isso é muito bom porque vai ser balanceado você tem aqui a parte daqui são seis jogadores quando todo mundo aceitar você tem o grande progresso da partida o mapa é muito grande tá mas ele tem objetivos tá então vou começar a ler um pouco porque aí você pega as regras do jogo um pouco mais fácil beleza então o campo de batalha de solar ele vai ser dividido em dois campos primeiro o vale de olum e segundo a ruínas do sol que é exatamente essa arena gigantesca que eu falei para vocês e tem lá perto da ilha do corvo no mar beleza então é essa arena aqui ó vocês estão vendo foto você já viram também na live é uma arena muito grande tá tem um sobe e desce aqui nas bordas tem o acesso à arena pequena enfim é bem grande e vamos lá ela tem algumas mecânicas de espera desconhecida que no início da partida aparece no meio do campo de batalha e se move lançando dois tipos de ataque dependendo do estado da fera da esfera então essa esferazinha que vocês estão vendo a luzinha branca se o raio de luz é o branco né da esfera for azul é o personagem não sofrerá dano mas será exposto ao efeito usar não de status anormais com destruição de guarda e rigidez se o efeito da luz que penetra na esfera for vermelho é o personagem não será afetado pela doença de status e sofrerá grandes danos então um outro né então você vai vai ter que ou você vai ter é a destruição da guarda e rigidez ou você vai ganhar grandes danos aí então azul ou vermelho o estado da esfera muda apenas quando a esfera muda de direção em movimento então você tem que ficar ligado quanto a isso vestígios do elemento consiste em quatro tipos e os rastros foi e o e se o rastro for destruído o destruído do estraidor e seu companheiro de equipe próximo podem adquirir os seguintes efeitos de buff de acordo com cada elemento por um determinado período de tempo no entanto o trace of wind só é eficaz para um jogador morto pelo último golpe sofro é sopro de grama e recupere a vida caso daqui esse aqui esse verdinho recupera a vida o walter flores que esse azulzinho ele aumenta todas as defesas calor do fogo aumenta todo o poder de ataque som golf wing wind aumenta todo o poder de ataque velocidade de ataque conjuração que é o branco que fica no meio tá vocês podem prestar atenção que ele fica em algumas pontas do mapa tá então ó ponta 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 esse aqui e dá poder de ataque velocidade de ataque fica no meio então vai ser o mais disputado consequentemente isso faz com que a galera rotacione dentro do campo de batalha e tem objetivos diferentes o que é muito top tá rapaziada a questão de regras eu não vou entrar muito bem aqui ouca eu vou vou ler vou ler um vou ler que a galera gosta no campo de batalha de solar o uso de todos os equipamentos de recuperação e restauração de vitalidade poder psíquico espírito de luta poder divino são restritos e a quantidade de recuperação natural de vitalidade força mental espírito de luta e poder divino é aumentada a quantidade de recuperação das técnicas de recuperação de hp usadas no campo de batalha é aplicada apenas pela metade da quantidade de recuperação existente você recupera bem menos é ao entrar no campo de batalha os valores de fúria do espírito negro bem como vitalidade poder mental poder divino espírito de luta e recarga de habilidade e recursos auxiliares são todos redefinidos a penalidade de deserção e condições de penalidade por sair durante uma partida foram adicionada da seguinte forma se a partida for concluída a conexão foi encerrada antes da partida será concedido um período de carência para fuga é por um determinado período de tempo e a reentrada é possível se você se reconectar ao estádio dentro desse período nesse momento o tempo para outros jogadores esperarem pela reentrada do usuário durante o tempo de tolerância de escape é adicionado dado tanto quanto o tempo de tolerância de escape um total de dois tipos de penalidades são aplicados por deserção na partida e a penalidade são aplicadas de acordo com os critérios abaixo qual o critério antes da partida reentrada dentro do período de carência andamento normal falta de reingresso dentro do período de carência multa no caso você vai tomar uma punição e se o jogo acabou porque todos os membros restantes da equipe dentro do período de carência saíram sem alteração de pontuação então todos se todo mundo que tá não tem problema depois do que o jogo começa em caso de não reingresso no jogo penalidade por fuga é em caso de reentrada no jogo mais perdendo penalidade de saída em caso de entrada no jogo e vitória pontos de vitórias normais serão concedidos pena é a penalidade de fuga um são duas né após o termo da partida os pontos de penalidade adicionais diminui break penalty 2 adiciona a o tempo de espera antes de iniciar a próxima partida aqui a gente pode ver os brasões tá a crista de solar e foi adicionado então aqui a gente tem aqui do zero ao quatrocentos do primeiro dia e assim vai subindo até você ser o mais do bdo aí com dois mil quatrocentos de é o dois dois mil quatrocentos mais no caso né de pontuação mano isso aqui é sensacional pra quem olha gosta de ranking mesmo lá isso que é muito bom cara muito bom irmão ea partida não foi realizada por um determinado período de tempo na fase de sentença correspondente à sessão superior a pontuação será descontada periodicamente de acordo com as notas da seguinte forma master 5 se nenhuma partida for disputada por três dias os pontos serão reduzidos em menos 30 pontos por dia diamante 1 a 3 se nenhum jogo for jogado em sete dias os pontos serão reduzidos em menos 20 a cada três dias obsidian 1 a 3 se nenhuma partida for disputada por 14 dias os pontos serão reduzidos em menos 15 a cada sete dias então isso aqui a partir daqui a diamante obsidian é a partir daqui que você começa a tomar punição aqui a gente tem o toque de solar e tá que ela exatamente o equipamento que eu conversei com vocês estou aqui em que você compra desbloqueia né variações do seu equipamento e é basicamente isso que vai rolar beleza tá maravilhoso arena solar a gente vai testar quando abrir live à noite tá então esperem que a gente vai jogar no solar se tudo der certo estiver aberto você mas ficou muito da hora mano eu já joguei um pouquinho e ficou muito muito insano velho muito massa velho um objetivo eu falei para vocês aqui mas com esses objetivos o combate do bdo já é muito bom 3x3 ele ficou muito gostosinho cara e as mecânicas ficou ó o supra sumo só espera a ranqueada chegar aqui mano vai ser muito da hora cara muito da hora mesmo eu tô raiva reino de cálfil de elver vamos falar um pouquinho santo sobre o santuário rex que vai ser o com certeza o que é o spot mais forte aí de cálfil a gente tem de 300 de poder de ataque 390 de defesa e o reino de elver aí começou a invadir o santuário de rex então a gente tem aí mais ou menos e um preview de como vai ser o santuário rex de radum e bolado né 390 dia de defesa com 300 de poder de ataque você já sabe que esse poder de ataque é de cutum e nunca é 300 né tem que ser 310 310 alguma coisinha então o bagulho vai ficar estalado irmão ai 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 vai ser difícil esse spot aqui mano melhorias aprimorada de chefe mundial as dificuldades da caranda zarca novo e cutum pesadelos né foram diminuídas tá então a gente tem alguns alguns ataques foram reduzidos o range algumas intensidades de ataques foram diminuídas e também a gente tem um aviso de graduação da temporada muita galera me pergunta constantemente aí do quando que sai a graduação quando que sai da graduação graduação sai dia 4 de maio mano 4 de maio vocês vão poder fazer a inspeção regular e da graduação e serem felizes beleza preparação da arma despertada da dracania é o conteúdo a seguir será adicionado para que você possa preparar a arma despertar da dracania para ser lançada mais tarde na temporada a gente tem os itens de pingente tuvala são adicionados esse item é um é um personagem de temporada e pode ser obtido através das missões do npc pulgar como um personagem cuja classe é dracania e você pode adquirir o pingente de tuvala assim como você tem ali é um que é fora da temporada né então você pode cantar ele lá basicamente é isso você pode se graduar na temporada completando as missões de season complete né enfim também a série season em winter é assim é isso que eu vou falar com vocês quando vier o pé bem bonitinho a gente descreve a recompensa vai ser um walk de 100 bom de outras coisas a gente tem mais uma melhoria né em itens em descrição de itens e na parte de monstros na guardação de elvia de cálcio de elvia teve uma alteração na planície de que é aquela planície dos gigantes beleza e também a localização do dark rift que aparece em orc camp blonde monstera foi alterada tá então a gente tem aí uma leve alteração de localização uma parada que vocês se importem muito ou foi mais pra cima pra pra direita e aqui foi mais pra baixo pra esquerda porque enfim só a rachadura que vai ser realocado e é isso eu acho que é isso a gente tem aqui alguns objetivos gerais que foram melhorados é missões de guilda de pescadores também foram melhoradas melhoradas aqui também bastante missão de guilda de contribuição da montanha invernos enfim foi aumentada também de 30 missões iguais e de odilita eles aumentaram contribuição basicamente tudo né e uma função de perder ref pré definição de relíquia foi adicionado para ajudar os aventureiros e definir seus artefatos com mais conforto né após atualização anterior a bolsa de relíquias focamos o desenvolvimento para fornecer funções pré-definidas rapidamente então você pode pegar um setup zinho aí para pv e um setup para pvp o setup para up e coisas do tipo essas variações vão ser englobadas no dentro dos seus das suas pré definições aí das pedras da luz e artefatos beleza rapaziada então é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou já deixa o like compartilha o vídeo se inscreve no canal ativa as notificações para não perder nada e mano tem uma parada nova aí que é para você ajudar o vídeo se você puder dar um dois três reais em um fim vocês quiserem testar já tá habilitada tamo junto se você gostou daquela força é nós e o rapaziada isso aqui é uma recompensa para você que ficou até o final do vídeo e eu vou ler rapidamente essa linha a sessão retornou ao banco de dados da arena solari referente a adaptação direta de objetos do shadow arena para o black desert online esses objetos foram colocados no novo coliseu da arena de solari eu já falei para vocês vou deixar vocês aqui com essa frase do data eu não sei lá mais eu não digo mais nada até a próxima fui e aí e aí e aí e aí